Um homem identificado como Claynilson Cardoso Pereira foi assassinado a tiros do conjunto Leonel Brizola na região da Santa Maria, zona norte de Trezina. O nosso jornalismo apurou que a vítima não era moradora da região e estava no local visitando o irmão quando foi baleada. A dinâmica desse crime e a motivação ainda são desconhecidas. Vamos conferir. Um homem identificado como Claynilson Cardoso, mais conhecido como Sanduba foi morto com alguns disparos de arma de fogo na tarde deste sábado. O fato se deu na região da Grande Santa Maria da Codipa. Segundo os relatos, Sanduba estaria na porta da residência do seu irmão quando ainda não se sabe a quantidade de homens teriam passado e efetuados os disparos contra a vítima que teve morte no local. Os relatos é que Sanduba estaria visitando seu irmão. O mesmo seria morador da vila São Francisco Norte. Informes também que o mesmo não teria passagens pela polícia em que realizava pequenos trabalhos na região do bairro Mocambi. Os policiais militares do 13º Batalhão foram acionados e lá realizaram o isolamento e levantamento preliminar em relação a este fato. A perícia criminal e também a delegacia de homicídios se encontram realizando todas as investigações para tentar chegar aos executores do Sanduba e também a motivação deste crime. E é mais uma. Aqui você acompanha pelas. A gente vai poder pôr ponto 50 para a TV. Antena 10. Registro de uma morte violenta, infelizmente, mais um final de semana com esse registro, com esse tipo de ocorrência. Lá no nosso portal a10mais.com você tem todo um apanhado desse final de semana. Infelizmente, não foi o único registro aqui na nossa capital. Também teve mortes aí no nosso interior do Piauí. E está aí o nosso portal a10mais.com com essa cobertura completa para você. É mais um jovem que perde a vida. E nessa região, região norte da nossa capital, é realmente algo que precisa ser investigado pela polícia. Cenas fortíssimas. E é claro que o nosso Piauí No Ar também detalha isso para você. E é claro que o nosso Piauí No Ar também detalha isso para você.